Tudo que você vai trabalhar como locação, dependente se é arranjo, se é móvel, se é peça, o que faz isso ser lucrativo? É o negócio girar. Não adianta você fazer um arranjo e ele não girar. Você vai usar numa festa só. Você tem uma cadeira, uma mesa, uma peça e aquilo ali não girar. Isso é do negócio de locação. Então, se o arranjo gira, se o móvel gira, a peça gira, vai tender a ser lucrativo. Porque o girar também depende, né? Ah, eu vou alugar uma vez por ano. Talvez não seja o melhor negócio. Mas se você usar com mais frequência, aí sim é um bom negócio. Então, o que faz você usar com frequência? O que faz você usar com frequência é você ter materiais que as pessoas gostem, né? Que chamem a atenção dos seus clientes. Então, usar flores artificiais que se pareçam mais com o natural, né? Então, a orquídea, falenopsis. Usar branca, usar pink, né? Então, põe flores que se pareçam com o natural.